Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que não fazer pra ajudar o time a upa level, tá? Agora é o que não fazer. Lembrando que isso não é uma regra, eu não tô criticando o pessoal que fez ou deixou de fazer essa inclusão ali no ginásio, tá? Isso vai de cada um, o que eu tô ensinando quando vocês estiverem em equipes, tá? No caso, eu vou mostrar pra vocês que é esse segundo ginásio aqui, o do lado direito tem o Snorlax em cima. Por que eu não upei esse ginásio? Por que esse ginásio tá tão baixinho assim, né? Não tá um level 10, um level 9, igual esses outros 3 aqui ao redor dele. Por quê? Porque quando foram dominar esse ginásio aqui, quando o cara acabou de derrotar, eu não sei se ele tava sozinho no lugar, eu tava passando rápido, eu precisava só pegar uma moeda e jogou lá. Mas, ele acabou jogando, o primeiro, jogou um Snorlax de 2.216. Isso, pro time ofensor tirar, é batata. É batata, é 1,2, porque ele vai com 6 pokémons. Agora, pra você upar o level desse cara, desse ginásio, vai ser extremamente difícil. Por quê? Pra você conseguir bastante XP, você precisa matar com um pokémon de metade do CP do cara que tá lá. Então, se aqui tem 2.000 de CP, eu preciso de um pokémon de 1.000 que consiga arrebentar o Snorlax. Ou seja, é muito difícil. Ou, eu pegar um pokémon meu que é muito forte pra tentar derrotar ele. Só que se eu pegar um pokémon que é muito forte pra tentar derrotar o Snorlax, porque ele já é um... o meu CP vai ser maior do que o dele, eles vão me dar, tipo, de 150 a 200 de XP. Ou seja, pra eu passar de level, eu vou ter que fazer a cada 10, 5 batalhas, eu consigo 1.000 de XP. Então, pra eu fazer um level 8, eu faço... Eu vou ter que fazer 45 batalhas pra eu chegar até o level 8. Sendo que do jeito normal, do jeito normal não, do jeito que eu ensinei vocês, vocês chegariam em 8 batalhas. Então, olha a diferença, se a gente chegar em 8, vocês vão demorar 45, o que demoraria pra vocês chegarem até o level 10. Então, acaba ficando cansativo. Você pegar um ginásio que já tá com um pokémon muito forte que acabaram colocando, pra tentar ajudar a galera, infelizmente. Então, galera, quando vocês estiverem com grupos, quando vocês estiverem pelo menos dois, se quiserem ajudar a equipe do seu time, tipo do Mystic, do Valor ou do Instinct, não coloca pokémon muito forte, cara. Coloca o primeiro, de preferência, Magikarpas, que normalmente todo mundo tem. Normalmente todo mundo tem Magikarpas. Ela, tipo, não é o pokémon mais raro de aparecer. E como precisa de muita Magikarpas pra fazer um Gyarados, ela aparece em qualquer lugar. Tipo, aqui na frente da minha casa já apareceu. E aqui não tem lago, não tem nada. Tipo, na rua, se você tava com incenso, brotou Magikarpas. Já brotou. Então, Magikarpas normalmente é um pokémon fácil de você ter. Normalmente todo mundo tem. Então, a preferência é... Viu um ginásio vazio, não tem ninguém? Joga Magikarpas e, meu, começa a matar ela pra fazer aquele level subir. Aí você me fala, ah, mas eu tô sozinho, meu. Eu vou jogar uma Magikarpas lá, eu vou subir o level. O meu pokémon vai ficar fraco. Vão colocar pokémons mais fortes. Eu vou sair daquele lugar. Vai vir um outro cara do outro time. Vai tentar derrotar aquele ginásio. Não vai conseguir, mas o meu ele vai conseguir tirar. E eu não vou poder nem pegar a moeda daquele lugar. Certo? Certo. Não discordo. Isso pode acontecer. Isso é um saco quando acontece. Por isso que eu falei, quando vocês tentarem dominar ginásios, tenta estar com amigos pra tentar dominar ginásios. E, de preferência, se você tiver um amigo que é de outra equipe, melhor ainda. Porque se você está indo lá, eu não quero fazer um arrastão na minha quebrada, onde eu moro. Não quero dominar todos os ginásios. Outra, porque também não faz sentido. Eu posso dominar até 10. Acima de 10, eu não ganho mais nada. Não adianta. Então, nada do que compartilhar. Tipo, meu, se estão em 10 pessoas, eu estou em 3. Aí vocês combinam. Ó, 3 domina 3 e 3 domina 3. Beleza? Então fica 6. Aí cada um vai ganhar 3 moedas por dia. Melhor do que nada. Então, assim vocês combinam e conseguem ir acumulando mais moedas. Não precisa gastar dinheiro. É assim que eu faço. É assim que eu consigo acumular as minhas moedinhas do Pikachu. Eu estou com 70. Eu estou para coletar mais 4. Mas eu ainda não vou coletar. Eu estou de olho nesse ginásio. Eu só estou esperando ver se eles estão tentando upar ou estão tentando derrubar. Se acaso alguém tentar eu ver que estão tentando derrubar, aquele que está caindo level, aí eu vou correr lá para cima. Vou chamar um amigo meu para a gente correr para lá. E na hora que derrotarem, eu vou com ele derrotar o outro time e jogar minha Magikarpa aí, upar até umas horas. Aí na hora que estiver bem forte, eu vejo, eu espero mais um pouquinho, ver se alguém não tenta atacar para tirar minha Magikarpa e eu jogar o meu de verdade. Ou então eu tento ver com algum amigo meu que mora próximo, que é de outro time, só para tirar minha Magikarpa e eu colocar meu Pokémon certinho. Já aconteceu de me ligar também para fazer a mesma coisa, tipo, ah, o Bob, você é do Mystic, eu sou do Valor, eu fiz um up aqui do meu ginásio, só que estou com o Pokémon do lado. Tem como se você vem aqui para tirar esse Pokémon para eu colocar o meu de verdade? Beleza, meu, é aquilo que eu falei, não custa nada. É um ajudando o outro, não é o jeito que eu jogo, não é, tipo, a gente é tudo inimigo e tal. Eu estou esperando, estou louco para sair logo o esquema da batalha, cara, que vai ser muito louco. Deu poder estar conversando aqui com meu amigo, ele é de times diferentes, a gente vai e começa a batalhar e dá XP. Mesmo se você não der XP, não, mas tem que dar XP, pelo menos XP, cara, nem que seja um pouquinho. Eu falei que você não der XP, mas tem que tentar. Vai ser legal também se você não der Candy, se não der Candy, beleza, mas pelo menos XP. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica, espero que essa dica seja de valor para vocês, como os outros vídeos que eu faço. Era mais isso, eu queria ensinar para vocês o que fazer para upar rapidamente e o que não fazer para ajudar equipes. É aquilo que eu falei de novo, que eu volto a falar, não é uma regra, não estou julgando esse pessoal que está aqui, tá? Está aqui o pano. Aconteceu uma eventualidade, enfim, nesse ginásio, porque quando eu cheguei aqui, só tinha esses dois Snorlax. E eu comecei a arrepentar esses Snorlax de 1800 com o meu Dragonite. Beleza, eu matei, matei, matei. Aí quando faltava 100 de XP, eu vi que o ginásio começou a ser batalhado, tipo, do nada, não tinha ninguém batalhando lá, só eu. Aí quando ele faltava 100, começaram a batalhar. Aí quando começou a batalhar, eu olhei assim e falei, meu, será que estão tentando abaixar ou levantar esse ginásio? Aí eu parei, né, meu? Falei, ó, beleza, vou esperar para ver se vai cair. Se cair, eu vou de novo. Se subir, eu vou esperar, porque eu já estava batalhando e coloco o meu, né? Aí o que aconteceu, na hora que eu saí do ginásio, ele estava com esse negocinho, eu não dava para ele saber se ia subir ou não. Aí quando acabou a batalha que eu cliquei para ver o que aconteceu, se subiu o XP ou se caiu, estava o Rony. Então, meu, não sei se o Rony viu que eu estava batalhando lá, começou a batalhar junto e aproveitou da situação para colocar o dele. Se foi, cara, não faz isso, que é sacanagem. Se já tem alguém batalhando lá no ginásio, cara, você vê que está um pando, meu, não joga o seu Pokémon lá dentro, cara. Espera. Se você viu que, tipo, desceu, esperou 10 segundos ou 5 segundos e ninguém colocou, beleza. Mas, cara, tipo, o moleque ficou, tipo, na... É como se... Não dá para eu saber, tá? Eu estou falando a minha opinião, mas não dá para saber. É como se a pessoa estivesse só esperando. Ah, eles estão levantando leve, olha lá, olha lá, olha lá. Na hora que levantar, eu vou colocar o meu. E foi o que aconteceu. E acabou ainda colocando o Vaporeon. Eu ia colocar a Magikarp e eu ia ajudar esse ginásio. Eu ia fazer esse ginásio chegar até o level 8 ou 9. Desculpa. Mas, acabou de colocar o Vaporeon. Eu falei, mano, eu não vou gastar todos os meus itens para tirar o Vaporeon e o Snorlax para tentar subir esse ginásio de novo e ajudar todo mundo, meu. Desculpa, não vou. Então, eu vou esperar. Ah, eu acredito que esses três ginásios não vão derrubar tão cedo, esses três aqui. Porque esses três aqui é um grupo de amigos que estão upando ele constante. Então, eu levantei ele até o 8 e eu falei, olha, agora vocês cuidam aí. Eu vou colocar o meu bacaninha. Só o de lá de baixo que eu não tirei o fraco, né? Eu deixei o fraquinho lá embaixo ainda. Aqui só vem o de tirar e depois eu coloco o meu. Mas, aqui ainda está o meu fraquinho, o meu triquinho para vocês verem como não é mentira. Eu uso a técnica da Magikarpa. Eu uso a técnica da Magikarpa.